O tempo seco predominou em boa parte do estado nesta sexta-feira. Mesmo assim, a instabilidade deixou marcas na região central. Em Estrela Velha, a chuva de granizo, que durou cerca de meia hora hoje, destruiu lavouras. Vamos agora à previsão, saber como será o final de semana. O destaque neste sábado e domingo com certeza é o calor. Amanhã o dia começa com sol, as temperaturas aumentam durante a tarde. E esse aquecimento será responsável pelas pancadas de chuva de forma localizada entre o centro e o norte do estado. As máximas ultrapassam os 30 graus na maioria das regiões. Em Porto Alegre faz 32 graus à tarde. A chuva será passageira no período da tarde. Tempo instável no litoral norte. A mínima é de 21 em Torres. Chove também em Passo Fundo no norte do estado. Os termômetros marcam 30 graus. Já na campanha, o tempo fica firme. Mínima de 18 em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, o calor toma conta. A máxima chega aos 36 graus em Itaqui. No domingo, a instabilidade se mantém nas cidades próximas à Santa Catarina. O dia será abafado, com máximas acima dos 32 graus no centro e no oeste. Uma instituição de ensino de Sapucaia do Sul realiza a competição de robótica para fortalecer o raciocínio dos alunos e estimular a criatividade. O torneio reúne equipes de institutos federais de educação. A proposta é seguida à risca pelos alunos. Concentrados, eles constroem os robôs e avaliam a capacidade de desempenho. Os projetos são desenvolvidos em grupos e cada robô é produzido para cumprir uma determinada função. Esse aqui é um robô feito para andar dentro de um obstáculo, no labirinto. Ele tem mais ou menos uns seis dias que eu estou montando e construindo e estou quase terminando. Ele tem sensor ultrassônico e sensor infravermelho dos lados e ultrassônico na frente, para ele poder captar a distância que tem algum objeto na frente e saber se tem uma parede ou não. E dos lados para saber se tem uma parede nos lados ou não. Que daí ele sabe para qual lado que ele tem que ir, onde tem parede e onde não tem. O projeto é uma competição de sumô. A gente fez um robô para competir com outros grupos. O nosso robô tem que empurrar o outro para fora desse ringue que está aqui. Ele tem uma linha branca que a gente consegue detectar com sensor de baixo aqui e sensor ultrassônico para localizar o outro robô. Ele vai se posicionar e empurrar o outro para fora. Cada aluno integra uma equipe e cada equipe participa de provas nas modalidades de tempo, labirinto e batalha. Para tornar os robôs aptos a realizarem as provas, os alunos precisam desenvolver um conjunto de conhecimento de diversas disciplinas. Foram desenvolvidos projetos em cima de pesquisa de programação de robô que envolve toda a lógica de programação, a parte de matemática, a parte de física, o censuramento de robôs que daí eles conseguem identificar áreas mais úmidas, áreas mais claras, conseguem identificar produtos químicos na região. E o aluno tem que desenvolver toda essa parte lógica de como programar o robô para que ele reconheça isso. Aí isso desenvolve muita habilidade dele de raciocínio do aluno que está envolvido. O pensamento lógico, a parte de física, matemática. A fábrica do Papai Noel tem endereço conhecido no Polo Norte, mas seus ajudantes estão espalhados pelo mundo. Na região metropolitana é possível localizar dois deles. Há 14 anos, um casal se dedica a preparar e recuperar brinquedos para serem entregues no Natal. Durante o ano, o espaço é uma cozinha campeira, mas nos três meses anteriores ao Natal, ela se transforma em uma oficina especial. É onde carrinhos, bonecas e outros brinquedos quebrados ganham vida quando estão prontos para voltar a entreter as crianças. A gente ficou sabendo dessa associação, né, há oito anos atrás, mais ou menos, né, através de conhecidos, e que a presidente era a dona Sofia. Aí a dona Sofia disse, ah, eu fiquei sabendo que vocês, às vezes em quando, consertam alguns brinquedos, alguma coisa, não poderia consertar para mim uma boneca. Começou com 80 brinquedos, ontem entregamos 650, mais ou menos. É muitas pessoas, né, que ajudam, que trazem coisas, não é a gente que... A gente compra tinta, aquelas outras coisas, fitinhas, fitas, né. O resultado deste trabalho será entregue neste sábado, às 5 horas da tarde, em festa organizada pela Associação Beneficente Unidos Venceremos, no bairro Sete, em Sapucaia do Sul. A gente vê o trabalho deles assim, isso é cada vez mais força da gente também se doar. Eu sonho um dia, e não precisava fazer nada disso, né, que daqui a 10 anos, sei lá, 15, 20, que todos os pais possam comprar um convívio com seus filhos. Nós encerramos a edição de hoje com imagens do halo solar, feitas pelo nosso colega Antônio Tiocare. Esse círculo de luz ao redor do sol apareceu hoje no céu, aqui no estado. O fenômeno ocorre quando os raios solares refletem em cristais de gelo que se formam na atmosfera, devido à diferença de temperatura entre o dia e a noite. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVA Notícias. E no Jornal da TVA, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Um bom final de semana e até segunda-feira. E no Jornal da TVA Notícias.